Para a etapa da avaliação da conta social e da idoneidade, você deve acessar o site de concursos da Polícia Militar, aba Serviços ao Candidato, Formulários e Instruções e imprimir o formulário. Lá você encontrará um vídeo de como preenchê-lo. Imprima uma única via e coloque todas as informações solicitadas. Esse formulário original será entregue em uma única via em datas e horários estipulados no cronograma digital. Junto com ele, entregar a cópia simples dos documentos solicitados. Ah, e um recado importante. Nesta etapa, não será aceito nenhum documento depois da data da entrega. A certidão de distribuição criminal, o atestado de acidentes criminais e a certidão negativa do SCPC devem ser solicitadas em todos os estados que já estevem, seja por motivo de estudo, trabalho ou moradia. Para o estado de São Paulo, a certidão de distribuição criminal poderá ser solicitada no site do Tribunal de Justiça, onde fará um cadastro do pedido da certidão e receberá via e-mail um link para impressão do documento solicitado. Já para o atestado de antecedentes criminais, pode ser solicitada no site do Poupa Tempo. Para a certidão negativa da SCPC, quem reside no município de São Paulo pode se deslocar até a rua Boa Vista, número 51, no centro da capital, que faz a solicitação presencialmente da Associação Comercial de São Paulo. Para o candidato que reside em outro município ou estado, a solicitação da certidão deverá ser feita no órgão equivalente. E atenção, se você tem algum processo em sede da justiça, deverá entregar a certidão de objeto IP, que é solicitada presencialmente na comarca onde tramita ou tramitou o processo.